olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio veja bem hoje eu trago um vídeo muito interessante para você nós temos aqui duas palavras como vocês podem ver elas têm as mesmas letras as mesmas letras que tem nessa palavra aqui também tem nessa daqui certo a diferença é que a segunda palavra ela tem um acento agudo na letra O a pronúncia também ela vai mudar essa de cima aqui eu leio somente tá sem acento a gente lê somente já com acento agudo na letra O indica que a primeira sílaba ela deve ser pronunciada com mais força então não vai ficar somente vai ficar somente somente a pergunta é qual é a forma correta de se grafar de escrever essa palavra é somente ou somente a forma correta como vocês já poderão observar é essa de cima aqui somente sem acento essa daqui está certa agora com acento agudo na letra O ela está errada tanto na escrita quanto na pronúncia tá bom então é isso aí meus amigos se vocês gostaram do vídeo não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar entre seus familiares e amigos qualquer dúvida que vocês que você tiver é só deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo através de texto ou quem sabe através de um novo vídeo é se assim a oportunidade nos permitir tá bom Deus te abençoe um abraço e até o nosso próximo vídeo